Poder mudar um pouco a área de vida e poder aprender sobre outras vidas, da qual eu sei pouco, embora eu seja brasileira, a gente tem que comprar um ser muito diferente, eu aprendi bastante, mas me encantou muito poder ver a cidade de outra perspectiva, a gente estava num barco, tinha um pentinho, tomando uma cerveja, aberto a cidade, foi espetacular.